Como que é o Manoel? Dei meu canal no TikTok apenas falando de peças jeans. É literalmente impressionante porque, olha, que eu nem falo muito de, tipo, lista de fabricantes, todas essas coisas. Hoje em dia eu falo, ó, empreendedorismo, como que eu faço, quanto que eu vendo, peças que eu tô pegando pra fazer entrega, calça, que eu fiz uma venda ontem, de 200 reais essa calça, tá? Então eu falo mais sobre isso, eu falo mais sobre empreendedorismo, tá? Com jeans, empreendedorismo com jeans. Quer alguma coisa mais nichada com isso? Que isso daí, né, no caso? Galerinha, todo mundo pode conseguir monetizar na plataforma vizinha, tá? Porque, assim, o TikTok, ele preza muito quem tem constância. Se você pega, faz, tipo, assim, um vídeo por dia, beleza, top, tá maneiro. Dois vídeos por dia, melhor ainda, eu vejo gente que faz 15. Ah, mas não vai atrapalhar a visualização fazer tanto vídeo assim? Não, se você tiver constância, não. Você não pode pegar, ter 15 vídeos, postar tudo na mesma hora, na mesma data, no mesmo momento, e falar, não, agora é só esperar. Não, não dá, e fica aqui mais, fica 15 dias sem postar. Não, se você vai postar 10 vídeos, posta 10 vídeos por dia. Se você vai postar um vídeo, posta um vídeo por dia. Se você vai postar 3 vídeos, posta 3 vídeos por dia. Você tem que ter constância no que você tá fazendo. Constância no TikTok é a melhor coisa que você pode ter, tá? Ah, mas e negócio de capa, hashtags, todas essas coisas. A gente vai falar sobre isso. Primeira parte da capa. É bom você ter uma capa no seu vídeo, tá? Eu faço as capas todas pelo CapCut, que daí eu já deixo todas prontinhas a capa. Só pego elas e posto. Chegou o cliente, tive que dar um pause no vídeo. Vamos lá, pela capa. Fiz ela, deixei tudo pronto, vou lá e só posto. Outra coisa que eu faço, eu coloco uma legenda no vídeo, tá, galera? Todos os meus vídeos tem uma legendinha. Pequenininha assim, ela fica passando tipo, Olá, meu nome é Marcio Raul e vai passando a legendinha, tá? Por que que eu faço isso? Porque tem muita gente que às vezes tá com áudio desligado. Não pode ouvir, tá em algum hospital, tá em alguma outra coisa. Só tá passando lá. A pessoa vê a legenda e fala, caramba, eu vou assistir. Vamos dar uma olhadinha. O detalhe no TikTok é que assim, você lá, você tem que chamar atenção em menos de, tipo, 3 segundos no máximo, entendeu? Porque assim, a pessoa vai jogando pra cima, vai vendo você quando você estiver passando. Eu acho que você fica no máximo 5 segundos no vídeo. Depois disso, você para, tá? Então você tem que chamar atenção nesses 5 segundos de começo de vídeo, que são os mais importantes. Então o que você pode fazer? Apertou o botão pra começar o vídeo, já fala, bomba! Ou tipo, o que você vai falar? Vende por 200 reais. Opa, o quê? Lucrei mil reais. Entendeu? Você tem que falar um negócio já bombástico no começo do vídeo. Se você fizer isso, você já começa a ter uma retenção melhor, tá? Eu tenho, eu mesmo tenho um vídeo lá com, agora tá com 700 mil, 400 mil, 300 mil, que dá bastante visualização, tá? Por quê? Porque a gente chegou assim, parou aqui, consignado de peça jeans, você tem interesse? Opa, a pessoa já, opa, eu tenho. Entendeu? Você já fala no menos de 3 segundos ali. Então a pessoa já, opa, eu quero. Isso daí que você falou, tem interesse nesse consignado, por exemplo. Outra coisa que você pode fazer no TikTok também pra você monetizar, no caso, pra você começar a ganhar dinheiro no TikTok e crescer logo. Tem uns requisitos que, no caso, são 10 mil seguidores. Esse é um dos requisitos. Se eu não tenho, eu acho que é 100 mil visualizações no mês. Se eu não tô enganado, tá? Creio que deve ser isso, que eu não tô lembrando agora de cabeça. Mas acho que é 100 mil visualizações no mês, nos 20, 30 dias ali. E 10 mil seguidores. Não é muito difícil, tá, galera? Às vezes você acha que é difícil, mas não é. Hoje o TikTok tem uma concorrência muito grande por vídeos longos. Então uma dica que eu dou pra vocês, faça vídeo curto. Tá? Porque você só vai monetizar seus vídeos depois que você atingir essas metas. Daí os próximos vídeos vão começar a monetizar. Então, foquem fazer vídeo curto no momento. Que a concorrência pra vídeo curto tá muito menor. Então você pode acabar ganhando com isso. Tá? Ó, a capa, a legenda. Isso daí, que nem eu falei pra vocês, você não pode deixar de ter, né, no caso. Constância também. Se você tiver constância, você vai fazer um dinheiro legal. Que nem eu falei. Pô, eu trabalho com jeans, cara. Eu falo sobre empreendedorismo de loja de jeans. Tem alguma coisa mais nichada do que isso? Não sei. Só se você vende parafuso tamanho 3 milímetros. Sei lá. Entendeu? Então, e mesmo assim, a gente conseguiu monetizar o TikTok. Teve visualização. Você só tem que saber o que você tem que falar. Só tem que prender a atenção da pessoa. Porque a pessoa no TikTok, ela não pesquisa tanto lá na aba, assim. Igual o YouTube, que você vem e pesquisa. Como ganhar dinheiro? Como fazer isso? Não, a pessoa abre o TikTok e começa a rolar. Rola, 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 rola. E vai indo. Daí o que prender a atenção dela, ela vai parar pra ver. Você entendeu? Então você tem que focar nessas coisas. Em chamar a atenção nos primeiros 5 segundos de vídeo. Você fazendo isso, sucesso. No começo, faça vídeo curtos. 15 segundos, 30 segundos, 40 segundos. Não chega a um minuto, não. Se você chegar a um minuto, você vai tentar competir com todas as pessoas que estão monetizando hoje em dia. Que só faz vídeo longo no TikTok pra ganhar dinheiro. Então a concorrência de vídeo curto é muito menor. Tá? Então assim, galerinha. O TikTok já tá me pagando. Eu vou receber agora no dia primeiro. Ele paga no dia primeiro. Não, ele mostra pra vocês as coisas no dia primeiro. E paga no dia 15. Tá? Eu vou receber o primeiro pagamento agora mês que vem. Tomara que seja um pagamento legal. Eu vou mostrar pra vocês também em próximos vídeos, a hora que eu receber. Pra vocês darem uma olhadinha de quanto que eu ganhei. Se valeu a pena fazer tanto vídeo. Se não valeu. Quantos vídeos você faz por dia, House? Em torno de uns 6, 7 vídeos por dia eu faço no TikTok. Tá? Então sim, eu faço bastante vídeo no TikTok por dia. Porque eu já tô aqui na loja, faço uma venda, faço um vídeo. Eu saio pra fazer uma entrega, faço um vídeo. Ó, aqui mesmo tem um entreguinha, já vou fazer um vídeo. Ali ó, vendi uma calça ontem de 200 reais, cara. 200 reais a calça. Vou fazer um vídeo. Chegou o cliente e levou 100 reais em mercadoria? Vou fazer um vídeo. Então tudo que eu faço, eu faço um vídeo. Você entendeu? Ah, mas minha vida não é assim tão agitada, não sei o que. O que eu faço? Pô, na sua casa você não vai fazer uma janta? Faz um vídeo. Você não vai sair pro shopping? Faz um vídeo. Você não ganha dinheiro de alguma forma? Faz um vídeo. Você entendeu? Então sua vida não precisa ser agitada pra você conseguir fazer vídeos no TikTok. Não. Você só precisa estar vivo. Se você tá vivo, você pode fazer vídeo. Fechou? Então fica a dica pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal. Vamos que vamos que sempre vai ter conteúdos pra vocês. Fechou? Pra quem não me conhece, eu sou o Marcio Raus, proprietário aqui da Casa do Jeans. E já fiz mais de 2 milhões de vendas só de peças jeans. Deixa aquele like que me ajuda bastante.